. Deixa o lado aí, se você quiser abordar, você aborda. Aqui. Aqui tá ali. . Qual deles? . O maluco tava nessa casa aí hoje aí, que eu falei que ele parece que deu um lugar e entrou pra dentro. . 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 Estão olhando na escadaria aqui, não? Eu acho que ele é esse outro cicloé. Eu acho que era. Eu acho que era aquele bicho do mesmo. Eu vou botar ele. Opa, é do Senna. Acompanhamento à moto. Ele está na panha aqui na região de São Pedro. Jogou, jogou alguma coisa. Bora, Joe. Costa aí, vai. Vai tomar, hein, Zé. Vai tomar, hein. Se não parar, vai tomar. Mãe na cabeça aí, vai. Jogou onde? Abre as pernas. Abre as pernas. Abre! Abre as pernas, porra. O que você jogou lá? Uma alopra não. Está com alguma coisa errada aí? Está com alguma coisa errada aí? Não, está com alguma coisa errada aí. O que você jogou lá, Joe? Dá o papo. A polícia vai achar. Dá o papo já. Não é dignado não, senhor. Dá o papo. E a moto aí, é a sua? É roubada ou está no seu nome? Não. Não é digno não. Vai voltar para o outro, então. Está de boa aqui, hein. Está de boa. Já meteu o pinote lá? Ok. A viagem que passou o acompanhamento aí, copi para a reserva 1. Positivo, o rapaz está abordado aqui na região da igreja de São Pedro. Positivo. Dá um apoio aqui que a gente vai ter que fazer umas buscas no local, que eu acho que ele dispensou alguma coisa. na igreja de São Pedro, que não é principal. Bora, Zé. Jogou o quê? Jogou o quê? Jogou o quê? Jogou o quê ali atrás, ali? Quando você estava vendo, eu ia subir e ter essa moto aqui, sem problema nenhum, nem eu. E com você? Tem alguma coisa de legal aqui? Eu entendi aí que é perto da igreja de São Pedro. Tem o quê com você aqui de errado? Tem alguma coisa de errado com você aqui? Dinheiro. Dinheiro, mas o quê? Tem alguma pedra aqui, alguma coisa? Positivo, é na igreja de São Pedro mesmo. Que não é a principal, aqui na Marechal Rondon. Deixa o capacete. Vamos para trás. Espera aí. Rolpa aí. Bora, Zé. Dá aí, dá aí. Oi? Tirou a chave da moto? Não, não tirei não. Dá ideia, Zé. Jogou o quê lá? Não joguei nada não, você nota que está agulhando. Eu cortei o copô. Não, você fala sério. Sou aquele menino que vocês bordaram aqui. Eu sei. Dá ideia, Zé. Jogou o quê? Oi? Jogou o quê, Zé? Dá ideia. Vai, encosta aí. Tá vindo apoio já, viatura. Tá pedindo apoio. Ela tá muito desesperada. Bora, Zé. Jogou o quê? Vai, bichão. Vai, bichão. Vai, bichão. Era uma dolinha, você jogou onde, então? Não, não estava com a dolinha. Não, jogou onde, então? Não, eu coloco na boca o munico. Ok. Ok, desogou. 4-4, 4-3, você colocou o copô? Fica de boa aí. Tá difícil, porque na hora, não tem? Porque eles vão me parar, enfim, o menino com a moto, porque ele quer que a moto ali, entendeu? Uhum. Dá umas cargas de chá. Aí, mas porém, na hora, o menino pediu a moto emprestado ontem, entendeu? Mas na hora, eu pulo isso aí correndo aqui. O policial foi com o... 4-4, 4-3, o outro copô. E roubar lá pra baixo com a moto aqui, igual que é dali. Mas, porém, não é ela. Vou dar geral em tudo aqui, Zé. Ó, pode. Ficou as pernas abertas. Abre mais aí. Tô sem visor, vou ter o copô. Tem quantos reais aqui no seu bolso? Não, tira não. Tô só te perguntando. Fica com a mão ali. Segura na mão, seu boné. Tem uma pedrinha aqui? Tem nada mesmo? Tem certeza? Tem nada mesmo? Vou dar geral nele aqui agora. Porque os policial separados já vai passar mal até lá. Segura Falou tem quantas raiz aqui? Eu acho que é um tempo que tá bom Você trabalha Zé? Tá, trabalhando lanche Entregando lanche? Essa grana aqui é de que? R$4,00, R$4,00 Essa montanha tá uma bosta Quer o celular? Quer o celular? Agora é só o dinheiro Vamos com o senhor? Acho que ele jogou uma coisa por aí Costa um peito no cara ali Costa um peito no cara ali Tá de boa? Tinha mais o que dentro da sacola ali? Tinha mais o que dentro da sacola ali? Além das pedrinhas ali Que pedrinha? Não se é louco não, Zé Tá, não, tava com ele Bota ele ali Eu vou descer aqui pelo O senhor aqui, já me parou Ok, vou guardar o próximo Oi? Caralho, moleque Tava na sacola Eu vou pular Tem mais o que no chão? Tem mais o que no chão? Tem mais o que no chão? Esse dele não é meu não, senhor Tô falando sério R$4,00, rapaz Acabou de jogar a parada aqui? Meteu o louco? Hã? Você vai perder Tô falando sério, senhor Tinha mais o que além disso aqui? Não, senhor Tinha mais o que além disso aqui? Não, falei com o senhor aqui A dó ali, ó Caiu aí, mais Tô porra Bora, Zé Tinha mais o que? Vai, tinha mais o que? Dá o papo, tinha mais o que? Tô falando que o senhor Se as pedras não é meu Sacola, alguma coisa Hein? Você pega a moto A moto pra nós lá, por favor? Qual? Aquela ali, ó Tá postada ali É Vou ver que eu vou puxar a moto lá Ah, você vai puxar? Viu de o Felipe lá Mas vai lá Toma aqui, toma aqui a chave Acho que a chave é da moto, né? Não, não, eu ia vir empurrando ela Tô não sendo aqui Empurrando, porra Mas só pra se ela tiver travada Empurrando a filha, tá aqui Tá um boné aí Vou botar as coisas dentro do boné Tinha de que? 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 É Não, não, porque ela tá morando embaixo Entendeu agora? Aquela casa abandonada Que os jantar Tá perguntando de que que é essa porra desse dinheiro aqui? Quem tá perguntando se tá morando não? De que que é esse dinheiro aí? É da auxílio dela Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tá só com uma dólar mesmo O cara recolhendo Eu tô mexendo com uma Não tá conversando Vai lá pra você ver a bolsinha de lanche lá O link foi aqui ontem Pôde ver que a minha moto ontem Tomou muito, droga Hã? Não, ele pegou pra ir três caras Ué? Tomou mais, hein? Tomou mais Pode caçar Aqui, ó Tomou mais Que não jogou mais nada Jogou uma sacola de todo tamanho ali Ô Zé, olha só Age igual homem Cê tá falando o quê? Que não é seu? Cê tá falando que eu botei essa porra ali? Porque eu tava com a viatura atrás de você E você jogou a parada da minha frente Olha só Cê vai meter o louco pra cima de mim? É, porém Olha aqui pra minha cara Cê vai cair e cai igual homem Cai assumindo o seu B.O. Ó, se eu morasse lá no beco Lága de ser moleque Igual aqui Já chava quinhentas pedras lá Já chava quinhentas pedras lá embaixo Lága de ser moleque Aí, ó Carguinha Caiu mais uma lá Caiu mais se ririnho Caiu mais se ririnho Ha 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 Tá modulando na hora Tá modulando na hora Achou mais aí, irmão? Calma aqui, ó Mais aqui Deixa eu pegar aqui também Deixa eu pegar aqui também Deixa eu pegar aqui também Oi, ô Ei, pega o meu celular lá Acho que tá na viatura Vou... Minha antena tá uma bosta Eu quero ver lá embaixo Onde ele quase bateu naquela motoquinha ali Você também Pode deixar com o olho lá É Ele chegou a bater Ha 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 Bração Emocionado do caralho Se fodeu Porque... Ele deve ter jogado algum bagulho por aqui também, velho Porque como que ele estampou nessa... Como que ele estampou nessa curva batendo na moto ali? Tem que ser bração mesmo Nós perdemos ele de vista e foi ali mesmo, né? Foi só ali mesmo naquela orelha da curva ali Que a gente perdeu um pouquinho de vista Tava no raio, tô falando pra você Ha 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 Ai Caralho, Zé Falei pra você, porra Falei É difícil pegar, mas às vezes brota, porra Não tem QTSC, vai na marra Quem patrulha acha Oi É É Mas ele deu muita... Tipo, ou ele deu muita sorte aquele bagulho que caiu lá dentro da casa lá Ou os... algum moleque entocou lá Não se fossem algum moleque entocou, entendeu? É É O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estava na aranha, o senhor Eu estive a negativa Não, porque eu não estou aqui na hora Eu estava com duas dólares O cara, o fogo está achando e parcial Ele já meteu a louco Ele falou que engoliu Aí agora já brotou aqui Vai meter no louco já Não, o cara falou ali agora O senhor me escuteu aqui Eu, tu esperto? 03, 03, 9 Isso aí Agora Não posso te pegar e levar eu nessa casa Não, não posso não Não, eu sei, não, eu sei, pô Não, eu sei, vocês são polícia, senão não são razão A parada tá tudo no chão ali Não, não, vocês estão no seu direito Você lembra que eu disse que o senhor parou aqui no pé da banda ali Que eu tava com baseadinha e você chegou pra mim O que você chegou ali? Nossa, ó Pois é, mais um motivo, você me conhece Oi? Você me conhece, mais um motivo Você sabe que eu trabalho direito Não vou desculachar pra fazer nada Mas você tá errado, irmão Tá errado, entendeu? Assume o seu belo aí É, aí duas dólares junto com um monte de pedra Não, pô, não tava com pedra Gente, se você pôr lá aqui, ó O policial Beto, achou sabe quantas pedras lá embaixo na casa abandonada? Uhum Ah, cê lembra, hein? Uhum Acho que foi 500 pedras pra uma casa abandonada Se eu morar assim embaixo, você nem empurrar assim Então foi coincidência, então Você jogou a sacola aqui e aí tá as pedras de craque ali Não, pô Não, pô Então, tipo, eu não duvido de você não, bichão Mas você vai chegar lá na delegacia e vai falar isso pro delegado Ó, o policial me abordou O lugar onde ele veio eu jogando é coincidência, entendeu? Não, não jogou, não Se o delegado acreditar em você Oi Tem não Tô falando do senhor Na minha memória só assim Engagei aqui, 9301 Vou botar no seu cofre É, tem que só saber essa moto com quem que ele vai querer que deixe Essa moto aí Pega minha moto aí, por favor Pega minha moto aí, guarda aí Guarda minha moto aí, por favor Eu vou estacionar ela aqui e ele fica de zói Você é habilitado? Não, né? Não, empurra ali na casa dele É, então eu vou Pode ser então Pode empurrar lá Ó Vai deixar em frente sua casa Vai deixar em frente sua casa lá Vem um pouquinho É isso aí É isso aí Bora então? Beleza Senhores Obrigado hein Tem o KS aí comando Eu já tava indo lá no Senna já Não É porque eu não consegui passar o resto porque a gente abordou ele na hora Eu passei, ele jogou e parou Aí o Iorra foi olhar, eu liguei a HT e eu modulei o local O que é que é o Valdo de Alves? O que é o Valdo de Alves? O que é o Valdo de Alves? Não, foi aqui ó A gente passou Já abordamos ele aqui já Já abordamos ele aqui já Não, das antigas não Não tô lembrado das antigas não A gente passou reto Aí manobramos e voltamos Nisso que a gente voltou ali Eu e o Iorra desceu com a viatura Aí ele veio da rua de baixo, aquela rua sem saída ali Aí ele veio, aí nós damos sinal e ele tocou É conhecido como cicatriz 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 É que deu o x de baixo ali na gaveta Ele é a segurança da boca embaixo Então, sabou o que ele tá A disposição Vem, vamo ver só um negócio mais ali ó Que o saque do passou Tá Vamos dar uma olhada Você não conseguiu reparar se ela foi longe não a sacola? Foi longe não? Porque eu perdi ela de vista E as pedrinhas que você achou que tava dentro da sacola Ou tava fora? Tava dentro da sacola e deve ter aberto Tava no chão Ah, mas ela tava... Ah, tava no chão Entendi, não tava dentro não Você achou mais pedra que aquela? Eu achei É, achei Nada Deve ter umas 40 pedra lá Deve ter umas 50 pedra ali não Deve ter umas 30 eu acho que sei Se for uma carguinha deve ter 20 Se for duas carguinhas então tem uns 40 Ah, não Vendo a sacola deve ter mais que uma carga Ah Deve ser duas cargas É bem grossa mesmo Deve ser duas cargas Eu acho que tem mais irmão É um bolinho assim a resolução Uns 50 pedra deve ter dado TKS Olha o sargento Olha aí irmão Deixa eu deixar a chave desse cara aí Que chave? Achou? Tá comigo porra Deixa eu deixar? Deixa Não, então vou deixar não agora Vou levar Dá moral ele, entrega ele vai Não, vou dar moral pra ele ir rápido Foi Coisa Você que tá falando gracinha aí Isa? Gracinha eu falei gracinha Tá falando gracinha aí? Eu não falei gracinha Polícia trabalhando você tá falando merda do trabalho da polícia? Não falei nada Fala merda do cara que tá traficando aí Não falei nada Polícia tá doido então né Parou aqui no meio de umas 30 pessoas E pegou só você Porque ele é doido né Pô Tem 30 pessoas aqui no meio Estão abordando só você por quê? Porque a polícia é doido? Não Fica falando gracinha Vai tomar também Tem vassai Zé? Não Tem documento? Tá em casa Segura essa merda aí Como é que é o seu nome? Nunca foi conduzido pra delegacia? Não Vou puxar aqui Seu internet colaborando Hã? Tem alguma coisa na mão aí? Abre a mão O que que tem lá? É bom O meu dinheiro? O meu dinheiro eu entreguei ele Hã? O nome da sua mãe? O nome da sua mãe? Sua mãe tá aqui? Não, tá em casa Não Agora fica tremendo Igual uma vara verde né? Tá tranquilo Tá tranquilo sem nada não Vai A minha volta aí Copom RP4444 Ok Deslocando o DPJ aí Com um conduzido A quantidade de crack Que vão ser contabilizados posteriormente E a quantidade de dinheiro também Agradecendo o apoio aí das ROs aí Sargento Valmir e o Sargento Prata Os companheiros aí Positivo TKS aí pelo apoio Valeu Neguinho Falei pra você porra Falei pra você é difícil pegar? Uma hora brota caralho Só vem Falei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri